Música Nesta terça-feira, em todo o Brasil, rodovias foram bloqueadas no Dia Nacional de Mobilização contra o Golpe, organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Desde que teve início a luta contra o processo de impeachment da presidente Dilma, foram realizados protestos de rua, marchas, festas, tuitaços, escrachos, entre outros. Houve uma mudança nas formas de mobilização ou tudo continua como antes? Esse método hoje, ele acaba sendo um método nesse período atípico para nós, né? Até porque hoje é um ato de demonstrar para o conjunto da sociedade brasileira de que a atitude que a direita está fazendo contra o governo popular tem reflexos e vai ter novas perspectivas de luta como essa. Mas não dessa maneira, acho que assim, tem várias maneiras de se manifestar, mas não dessa maneira. A gente precisa trabalhar, tudo precisa trabalhar, cara. O país já está uma merda, o país está uma crise, o pessoal está sem dinheiro, está quebrando um monte de empresa, daqui a pouco todo mundo vai estar desempregado aqui por causa disso aqui, ó. Nesses últimos tempos a gente vem se utilizando de vários métodos para dialogar com a população. Alguns métodos são mais radicalizados, como esse de trancar as vias. Mas não tem como a gente não fazer um protesto que não prejudique, em parte, o trânsito, até porque é um dos objetivos de chamar a atenção, né? É um tiro no pé para eles, porque quem já não gosta, vai passar a gostar como? Um jeito desse, não tem como, não tem como. Mas eu acho que vários outros métodos são valiosos também, que nem a gente vem fazendo, né? Os nossos atos grandes que mobilizam muita gente com falas. A juventude vem também construindo muitos escrachos, né? E usando muito as redes também para divulgar coisas que estão acontecendo de forma muito espontânea, né? Tem a mídia toda falando que é a ditadura da minoria contra a maioria, que nas passeatas pró-impeachment tinha massa aqui, a sua militante. Então, quer dizer, tem também um trabalho da grande mídia fazer com que as pessoas não reconheçam esse tipo de movimento, né? Essa hoje, para mim, tinha que ser isso. Tinha que dar uma demonstração, porque senão tu não fura o bloqueio da mídia, né? Mas olha um monte de gente parada aqui, todo mundo precisando trabalhar. E ali todo mundo parado. Aí depois estão reclamando, ah, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho trabalho. Mas é, para estar todo mundo trabalhando. Mas está tudo parado aí, bloqueando uma rodovia. Quinze minutos, libera a via, entendeu? Depois tranca por mais meia hora. Mas tem que deixar todo mundo passar. Não é só quem está indo ter atendimento de saúde. Tem gente que vai trabalhar, tem carregamento, sendo atrasado, saindo de caminhão e cargas, né, tio? Mas aí, por exemplo, eu tinha horário para chegar em Vacaria, já vou chegar. Não vou, nem sei quando que eu vou chegar. Eu acho que hoje eu vou ter bastante problema, sabe? Então, é manter a calma e fazer o meu trabalho. Cara, eu acho que muita gente apoia, porque as pessoas entendem. Tu chama atenção para aquele movimento e muita gente apoia. Claro que tem um setor que vai estar atrasado para o serviço, e também, às vezes, falta de consciência, né? Porque, às vezes, o cara está atrasado para ser explorado. E vai ficar bravo com aqueles que estão lutando para ter um Brasil melhor. Eu acho que está certo. Os caras estão fazendo certo. Eu acho que cada um tem o direito de, sabe, de reivindicar. Do jeito que está o Brasil, se o cara não tiver essa liberdade de reivindicar, está ferrado. O caminhonheiro, quando para, quando tranca uma via, no caso, que é o seu local, o seu ambiente de trabalho, é o mais rechaçado, é o mais carteira prendida, multa, não sei de quantos, e agora, no caso, vem isso aí, ó. Estamos aqui mais de uma hora e meia trancada e ninguém libera nenhum carro para passar. Por isso que eu não acho que existem formas antigas e formas novas de resistência e de luta, né? Existem adequações que tu faz no momento político que tu está vivendo. Eu acho que essa atitude hoje, ela era importante para dar esse caráter. Agora, não quer dizer que todo o processo de resistência vai ser assim. Estão fazendo o certo, não estão dando pedrado em ninguém, sabe? Estão respeitando como é. Então, eu acho que assim é legal.